O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais. Mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz, estamos começando mais um programa da Igreja Prejuditeriana Central de Nova Friburgo. O programa para você, o programa para a sua família, o programa para Nova Friburgo. Um programa que é feito para você que quer conhecer um pouco mais da Palavra do Senhor e que, de repente, ligou a televisão agora ou encontrou esse vídeo na internet. Quem sabe uma oportunidade de você refletir. Quem sabe uma oportunidade de Deus hoje para você te inspirar, te motivar. E hoje esse programa vem com essa proposta de inspirar você, de motivar você, de fazer com que você seja alguém que seja melhor. Essa é a nossa proposta, que você seja melhor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Você que está assistindo esse programa agora, onde quer que você esteja, que a graça de Jesus seja sobre a sua vida. Nós, como sempre, começamos esse programa orando e pedindo a Deus para que seja bom, para que ele seja um programa que contribua, que acrescente, que faça diferença na sua vida. Não mais um programa que vem aqui para dizer que nós somos religiosos, ou que nós somos uma igreja, ou que nós queremos você. Não, o nosso programa tem a ideia de compartilhar com você, que não tem uma igreja, que tem uma igreja, que é de outra religião, mas levar para você a palavra do Senhor, motivando você, inspirando você. O nosso propósito maior é que quando esse programa acabar, você diga assim, poxa, valeu a pena assistir um pouquinho desse programa, porque ele é feito para você. Ele não é feito para a igreja pregisteriana, ele não é feito para os evangélicos, ele é feito para você, ser humano, pessoa, com toda a sua capacidade, com toda a sua realidade, com tudo que você é, independente de qualquer coisa. Que Deus possa te abençoar nesse programa. Então vamos orar, pedir a Deus para estar abençoando esse programa. Deus, Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de pregar esse evangelho, de falar, ó Deus, com o nosso telespectador, de compartilhar, ó Deus, a tua palavra com aqueles que precisam. E quem não precisa ouvir a tua palavra, Deus, quem não precisa das tuas orientações, quem não precisa do Senhor, que o Senhor nos abençoe, então. Que seja bom esse programa. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu amigo, esse programa hoje, ele tem uma função especial. Quero motivar você, eu quero encontrar você aí, que está na sua caminhada, na sua vida, seja na vida profissional, na vida ministerial, na vida conjugal, na sua vida estudantil. A minha palavra hoje é para você se tornar uma pessoa melhor. Busque fazer o melhor. Nós precisamos de pessoas nos nossos dias que façam coisas diferentes, que façam coisas extraordinárias, que sejam inspiradoras para outras pessoas. Sabe, o Evangelho é muito feito disso. Você vai ver no próximo bloco que Jesus, ele é uma pessoa que cativa, que apaixona, não apenas pelos milagres, mas pelas coisas extraordinárias que ele faz. Talvez você não possa ser um reprodutor de milagres, tal qual Jesus fazia. As maravilhas, aquilo que é impossível ao homem. Mas você é bem capaz de fazer coisas fora do comum, coisas extraordinárias. E sabe, nós somos tão carentes de coisas extraordinárias, nós somos tão carentes nesse mundo medíocre, porque olha, o que mais afeta a nossa geração é a mediocridade. é uma massa controlada, é uma moda que, de repente, é postada em uma rede social e todo mundo passa a gostar, é um estilo, é uma frase, é uma música, não existe mais a reação crítica, não existe mais o diferente, parece que tudo é igual. De repente, uma música faz sucesso, aí vem um monte de música, tudo do mesmo jeitinho, uma camisa faz sucesso, tem tudo do mesmo jeitinho, e nós vamos nos acostumando com essa mediocridade. E quantas pessoas na história se destacaram e criaram rupturas positivas, sendo diferente, propondo coisas diferentes, saindo da caixa. E eu penso, sabe, eu fico triste às vezes quando eu vejo um evangelho completamente encaixotado, quando o evangelho deveria ser revolucionário na vida de um homem. O evangelho foi a maior revolução que o mundo conhecia. Não foi a revolução francesa, não foi a revolução bolchevita, não foi a revolução cubana, não foi a revolução dos jovens brasileiros na década de 60, não foi nenhuma revolução americana, não foi a revolução inglesa, não foi a revolução industrial, a maior de todas as revoluções, mas foi o evangelho, a maior de todas as revoluções. Você sabia que a reforma protestante, ela com a sua proposta, com as suas reivindicações, ela não apenas contribuiu para a reformatação do pensamento cristão na Europa e, por consequência, em todo o mundo, mas ela abriu espaço para movimentos como o humanismo, para o renaiscentismo e ela trouxe toda uma reflexão cultural para a Europa naquela época e, eu digo, por consequência, o mundo. Por quê? Porque o evangelho, ele é revolucionário. Quando o evangelho vem te encaixotando, te amassando, te dobrando, para que você possa caber dentro de um container de mesmas coisas, é nessa hora que nós precisamos de gente fora da caixa, pensando fora da caixa, fazendo coisas fora do comum, nos parecendo mais com Jesus. Então, faça algo fora do comum. Não é para você fazer besteira, é para você fazer uma coisa boa, fora do comum. Pense isso, deseje isso na sua vida, deseje isso no seu coração e que a graça do Senhor seja contigo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a meditação da Palavra do Senhor e uma meditação bem interessante para você. Não sai daí, é um minuto. Nós já estamos de volta. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. no Lar Doce Lar Predial Primos Administração de imóveis, condomínios e bens Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz estamos de volta com a meditação da Palavra de Deus neste momento. Eu gostaria que você ficassem ligados agora porque eu quero trazer ao seu coração uma palavra da parte do Senhor, mas para inspirar você, para você sair de casa melhor hoje, para você sair de casa melhor amanhã, para você ter uma semana melhor, para quem sabe você dar uma virada na mesa da sua vida. Talvez seja algo extraordinário que falte para você virar a mesa na sua vida. E, às vezes, o que nós precisamos realmente na nossa vida é dar uma virada. E eu quero te inspirar, te motivar a ter decisões extraordinárias. É lógico, evidentemente, nós precisamos ter na nossa vida as ações ordinárias. Nós vivemos muito do ordinário, mas uma vida sem algo extraordinário, que não precisa depender de dinheiro, mas que, muitas vezes, depende de criatividade. Peça a Deus para te dar criatividade. Eu quero te mostrar hoje como o Evangelho nos mostra que nós podemos ser criativos. Eu quero te mostrar como o Evangelho revela um Senhor Jesus que faz coisas extraordinárias, como andar sobre a água, como secar uma figueira, como curar doentes, como fazer uma série de outras coisas que, talvez, isso se limite a nós por conta da nossa pecaminosidade, por conta da nossa natureza. Ele era o próprio Deus. Mas Jesus faz coisas que são realmente extraordinárias. E se alegra em pessoas coisas extraordinárias. Eu não quero nem mostrar para você algo extraordinário que ele tenha feito, algo fora da caixa que ele tenha feito, mas algo que alguém fez e, de uma certa forma, roubou ali a atenção do Senhor, gerou admiração no Senhor e nos inspira e te inspira hoje a pensar em fazer algo que seja bom. Confira comigo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Carfarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto os que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Olha, esses homens, eles motivam o meu coração. Em alguns momentos, eu preciso recorrer a essas escrituras, não por causa dos pecados perdoados, mas por causa da coragem desses quatro homens. É interessante que no verso 5, Jesus diz assim, vendo-lhes a fé. Ou seja, Jesus não viu a fé simplesmente do paralítico, mas ele viu a fé dos quatro homens, quatro amigos, que tinham ali talvez um parente, um irmão, um amigo, o que seja, jazendo ali naquela doença, naquela paralisia, ali quem sabe anos condenado àquela paralisia, e quando eles descobriram que havia alguém que podia curá-lo, eles foram apaixonadamente em busca dessa pessoa, mas havia um obstáculo, a casa estava cheia, não tinha como entrar. Diz o texto que não tinha lugar para se pôr entre a porta. Como então entrar com o paralítico? Como entrar então em uma pessoa acamada, não é verdade? Isso é uma metáfora da sua vida. Talvez você precise muito de algo, mas esse algo está tendo um obstáculo diante dele, você. Talvez haja uma multidão de pessoas, talvez haja um muro, seja de pessoas, seja de impossibilidades, seja de limitações, talvez eu haja entre você e aquilo que pode resolver o seu problema, entre você e o seu sonho, entre você e a sua esperança, entre você e a sua possibilidade de uma mudança de vida. Talvez muitos dissessem para o paralítico, escolhe, infelizmente, nós tentamos, mas não deu. Mas aqueles homens não. Aqueles homens eram cara de leão, eles eram fora da caixa, eles tiveram a ideia, vamos levantar esse rapaz no telhado, vamos ver onde Jesus está mais ou menos, vamos tirar a telha, vamos descobrir o eirado e vamos descer ele pelo telhado aonde Jesus está. Jesus precisa encontrar com ele. Sabe o que eu estou te dizendo? Vá até as últimas consequências para você encontrar Cristo. Faça o melhor, seja melhor, não melhor do que ninguém, você não precisa competir com outras pessoas, sabe? Você só precisa competir com você mesmo, você só precisa lutar contra aquilo que está dentro de você, dizendo para você esse é o teu ponto final, você precisa lutar contra você mesmo que diz dentro do seu interior esse é o teu limite. Vá além, seja melhor, experimente, ouse, o evangelho é feito disso, talvez muitos fiquem chocados, mas o evangelho é feito disso, esses homens foram, eu poderia citar dezenas de outros textos de homens que ousaram, na verdade a Bíblia é um livro de ousadia, a Bíblia não é um livro de mediocridade, a Bíblia não é um livro de pessoas que faziam conta para ver se ia fechar, não estou dizendo para você viver irresponsavelmente, na maior parte da nossa vida nós vamos ter que fazer conta para ver se vai fechar, mas em alguns momentos nós precisamos ser mais, pega todas as histórias de pessoas de sucesso e veja se alguma delas foi cartesiana o tempo todo, foi fechando conta o tempo todo, você vai descobrir que em alguns momentos os grandes homens de sucesso deram um pulo do gato, ousaram, tiveram coragem de fazer alguma coisa diferente, tiveram a coragem de sair da curva em uma das curvas de sua vida, talvez seja o dia de você fazer isso, não faça de qualquer maneira, pense em Deus, busque a direção de Deus para a sua vida, faça da melhor maneira, eu quero motivar você, eu quero desafiar você, algum tempo atrás eu assisti um vídeo de um pai que um dia resolveu abençoar a vida do seu filho, seu filho nasceu com uma paralisia cerebral, ele não podia andar, mal podia se comunicar, e esse pai não desistiu de dar o melhor para o seu filho e sempre fez o que foi possível, mas um dia o seu filho decidiu que desejaria participar de uma maratona, pensa aí, uma criança deficiente, e ela pediu para a única pessoa que poderia ajudar o seu pai e surpreendentemente o pai não deu uma desculpa, o pai correu a maratona com o seu filho, depois esse menino sonhou, disse para o pai que o sonho dele era participar do Iron Man e fazer isso para que motivasse outras pessoas, para que inspirasse outras pessoas a irem além das suas limitações impostas por elas mesmas, porque sabe, somos nós que impomos as nossas limitações, não é o mundo, ninguém pode dizer para você, você vai até aí, você vai fazer isso, aqui é o seu limite, é você que determina as suas limitações. E o pai aceitou o desafio de correr o Iron Man com o seu filho. Acompanhe essa bela história. I can only imagine what it will be like when I walk by your side I can only imagine what my eyes will see when your face is before me I can only imagine yeah Surrounded by your glory what will my heart feel will I dance for you Jesus or in awe of you be still will I stand in your presence or to my knees will I fall will I sing hallelujah will I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun I can only imagine when all I will do when all I will do is forever forever worship you I can only imagine yeah I can only imagine Surrounded by your glory what will my heart feel will I dance for you Jesus or in awe of you be still will I stand in your presence or to my knees will I fall will I sing hallelujah will I be able to speak at all I can only imagine yeah I can only imagine Surrounded by your glory what will my heart feel will I dance for you Jesus or in awe of you be still will I stand in your presence or to my knees will I fall will I sing hallelujah will I be able to speak at all I can only imagine yeah I can only imagine I can only imagine yeah I can only imagine 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 when all I would do is is forever forever worship you I can only imagine 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 I have Peru aları and I made all for you as a I'm so exactly I'm I can only do paralyzed I can only do I can only do I can only do In the da minha vida espiritual. Pela graça de Deus, eu tenho uma vida física boa, eu tenho uma vida intelectual boa, mas a minha vida espiritual me impede de fazer e de ver e de experimentar muitas coisas. Eu me vejo como esse menino, porque na verdade eu tenho um pai no céu que me possibilita fazer as coisas mais inesperadas, que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o quanto eu pedir, de tudo o quanto eu pensar. Eu posso, é o que ele escreve naquela tela, que é em inglês, eu posso, no meu Deus, no meu Pai Selechal. Eu quero desafiar você, querido, seja melhor, seja melhor na sua vida, faça o inesperado na vida de alguém, como os quatro amigos. Interessante que os pecados aqui, perdoados, foram do paralítico. Interessante que perdoados os pecados, ele foi curado, ele foi sarado. Mas diz o texto que, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé não apenas do paralítico, mas dos seus amigos. Nós às vezes precisamos de alguém para nos levar adiante. Às vezes nós precisamos de alguém com ousadia e com coragem para nos levar além. Eu precisei de muitas pessoas ousadas para chegar onde eu cheguei. Eu tenho certeza que eu vou precisar de muitas pessoas ousadas para chegar em lugares que o Senhor ainda vai me levar. Mas uma coisa eu sei também. Tem muitas pessoas perto de mim, perto de você, que precisam de pessoas ousadas, que precisam de pessoas corajosas, que precisam de pessoas criativas para elas chegarem em algum lugar. E talvez essa pessoa seja você. Seja diferente, seja extraordinário na sua vida, mas seja extraordinário na vida de alguém. Seja melhor na vida de alguém. Dê o seu tempo. Doe a sua vida para alguém. Esse pai me mostra também que eu posso ser o melhor pai. Eu posso surpreender, eu posso fazer coisas que eu nem pensava em fazer. Sabe, às vezes a necessidade de outro que me leva a ser o melhor que eu posso ser. Às vezes é ajudando alguém que eu me torno uma pessoa melhor. E às vezes na necessidade do outro que eu descubro a minha capacidade de ir além. Então, seja proativo com outros. Abençoe outras pessoas. E a minha palavra é para que você seja abençoado nesse dia. Que esse programa tenha feito bem a você. Que ao fechar esse programa você possa dizer valeu a pena. Valeu a pena assistir, valeu a pena ser motivado. Quem sabe eu não posso ser alguém inspirador para você hoje. Assim como o Senhor tem sido, assim como o Evangelho tem sido na minha vida, assim como esses quatro homens hoje me inspiraram a vir aqui na televisão e falar para você que seja melhor em Jesus, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que seja um tempo de virada, de mesa para você. Faça uma visita à Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Nós vamos ter a grande alegria de te receber. Nós funcionamos todos os domingos às 19 horas e seria o momento certo para receber uma visita sua. Que Deus abençoe você. Se você só pode de manhã, domingo, às 9 horas da manhã nós estamos em um culto também. A Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo tem sido um lugar para Deus inspirar a sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. A graça e a paz. De coração, irmão Quero te declarar a paz Que vem de Jesus E vale muito, muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz de Cristo é especial A paz de Cristo é especial Obrigado.